E na sessão vespertina desta quarta, o deputado J. Barreto do PR usou a tribuna para pedir a revisão da Lei Candir que dispõe sobre a cobrança de impostos diante da circulação de mercadorias entre os estados Eu defendo o fim da Lei Candir para os estados que produz e que vende alimento para o mundo A Lei Candir foi uma ferramenta que há 12, 13 anos atrás ajudou o Brasil a equilibrar sua balança comercial Hoje, ao superávit da balança comercial Mato Grosso é responsável por mais de 15% do superávit da balança comercial brasileira Mato Grosso não tem nada em troca Para receber 100, 150 milhões no final do ano tem que estar de pilhas na mão Portanto, eu comecei aqui um debate aproveitando o discurso do deputado José Domingos para chamar a atenção da bancada do Centro-Oeste brasileiro e da bancada do Centro-Sul também Rio Grande do Sul e Estado do Paraná que produz alimentos, que produz soja, que produz milho, que produz farelo e que manda para o exterior São navios e navios que vão para o Ocidente, que vão para os países asiáticos que alimentam o mundo e Mato Grosso não recebe nada E é cobrado, porque falta infraestrutura, falta logística Portanto, é por tudo isso que nós temos que iniciar um debate agora e chamar a atenção da nossa bancada principalmente da Centro-Oeste que é o Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Estado de Mato Grosso para que dê o fim comece a cobrar comece a fazer discurso no Congresso todos os dias para que a Lei Candir seja realmente finalizada Valeu, agradeceram-nos